Queridos irmãos que aqui se encontram, a liturgia de hoje nos apresenta leituras, textos que nos convida a vivermos a virtude do despreendimento, da renúncia, de nós desapegarmos aqui dessa realidade. E para nós vivermos essa virtude do despreendimento, é necessário que nós tenhamos conosco um auxílio, uma alavanca para nos auxiliar, para nos ajudar. E quem nos auxilia nesse momento, que nós somos todos convidados a fazerem, quem nos auxilia são os santos. Se nós olharmos para a primeira parte do catecismo da igreja católica, nós veremos lá no número 957, em seguintes, que os santos tem um papel, nos aproximar de Deus. E talvez não seria demagogia nós dizermos, que tem um santo de maneira assim, particular, todos são relevantes, importantes, mas tem um santo que ele é assim, sublime para nós nesse momento. É São José Maria Escrivá, ou seja, por que eu cito ele? Uma vez fazendo parte da Opus Dei, mas olhando para o dia de amanhã, dia 26 de junho, nós celebraremos, se assim Deus permitir, nós celebraremos os 47 anos, que esse homem de Deus, foi para os céus. Então amanhã nós contemplaremos, viveremos, o seu Dies Natale, o dia que ele foi para os céus. E São José Maria Escrivá, enquanto estava vivo, ali em Roma, ele dizia, para os que estavam à sua volta, ele já se encontrava, ele já se encontrava no término da sua vida, e ele dizia, para todos que ali estavam, ele falava assim, reze por mim, para que eu salte o purgatório, e chegue aos céus. E de fato, esse homem hoje, ele se encontra nos céus, intercedendo, interpelando pronobis, ou seja, auxiliando por cada um de nós. E tudo isso para dizer que os céus é a nossa meta. Hoje, no evangelho, Jesus está dirigindo para os céus, ou seja, Jesus está indo diante da sua morte, mas não é uma morte que acaba pela derrota, mas é uma morte que é vista uma grande vitória. Jesus, então, se encontra lá na Judéia, ou seja, antes, um pouquinho nas margens da Galiléia. Mas Jesus, ele toma uma decisão de ir para o norte da Judéia, para Jerusalém. E ali ele vai enfrentar o sofrimento, aquilo que nós já sabemos. Ele vai sofrer na cruz, morrer, ressuscitar. E quando ele decide ir para Jerusalém, para o norte da Judéia, ele traça o seguinte itinerário. Entre a Galiléia e a Judéia, existe um povoado ali no meio. Esse povoado chama Samaria. E diz o evangelho que quando Jesus chega a Samaria, que era a direção que levava ao norte da Judéia, Jerusalém, na hora que ele chega na Samaria, não o receberam. Assim nos fala no versículo 53, que é o terceiro versículo. Ele diz assim, mas os samaritanos não o receberam. Os samaritanos não receberam Jesus por um motivo muito simples, óbvio, porque os samaritanos e os judeus não se davam. mas não simplesmente porque não se davam, porque a cultura samaritana e a cultura judia era totalmente oposto. Então, ali, eles não o receberam. Mas nós veremos mais para frente que não é somente os samaritanos que não o receberam. Também muitos do que foram redimidos não o receberam. Ele morreu por muitos. vários o aceitaram, mas nem todos. Então, nesse momento que ele não é aceito, que ele é rejeitado, aquele par de irmãos, Tiago e João, eles ficam revoltados e dizem assim, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? E Jesus, então, repreende. Parece que Jesus está dizendo sim, não. E por que Jesus, então, diz assim? Porque naqueles homens, naqueles discípulos, aqueles seguidores de Jesus, estava um sentimento de ira, revolta, indignação, porque não receberam Jesus. então, no coração de Tiago e de João, não estava simplesmente uma correção fraterna. E mostrar para eles que ali estava o divino mestre. Então, era necessário que eles recebessem. Não estava esse sentimento no coração de Tiago e João, mas estava um sentimento apenas de repugnância. então, não é pecado nós corrigirmos os outros. É pecado nós corrigirmos os outros com autoritarismo. Então, o certo é nós exortarmos corrigir o outro. Sim, mas na fraternidade. Ou seja, corrigir o outro para que ele cresça para Deus. aqui, Tiago e João queriam corrigir, mas não era para que eles crescessem para Deus. Era simplesmente uma revolta. Olha, não receberam, então vamos lá. Vamos acabar com todo mundo. Jesus, então, é aquele que perscruta, aquele que olha, que vê, não simplesmente o ab externo do antropos, ou seja, o lado exterior do homem, mas aquele que vejo ad intra antropos, o homem no seu interior, ele vê no seu coração. Aqui, talvez, fica assim, quase que difícil de não lembrar, aquela passagem da Samaritana, lá no Evangelho de João, no capítulo 4, quando Jesus chega até aquele poço da Samaria, e a Samaritana fala, olha, um judeu aqui, o que ele faz aqui? E Jesus fala, tenho sede, dá-me de beber. E a mulher fica assim, meio que indignada, e Jesus então fala, se soubesses, quem te pede você que pediria a água de beber? Então, percebam que não é somente os samaritanos que não reconheciam que ali estava o divino mestre, que estava o nosso Senhor Jesus. Não. Também, Tiago e João, eles não sabiam que ali na frente deles estavam a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Um Deus que fizera homem. Eles não perceberam esse detalhe. E talvez não seria demagogia nós dizermos que no nosso dia a dia talvez nós fracassamos na fé, talvez nós tropeçamos naquilo que nos faz ser virtuosos porque nós não percebemos o Deus homem. nós não escutamos a voz do Deus que se fez homem. Nós não escutamos o divino mestre que toca o nosso coração. Que está indo sim para Jerusalém aquela subida íngreme, pesarosa, difícil, mas ali nós não percebemos, nós não notamos talvez falte em nós um aprofundamento em Deus. Talvez nós estamos muito assim epidérmicos na fé. Mas Jesus ele passa, passa por tudo isso e continua o seu itinerário. Ele vai tomou decisão, então ele vai. Mas no meio do caminho ele se depara com três criaturas, três pessoas. Talvez seriam três jovens, não sei, ou três pessoas de idade. Ele encontra três criaturas. E a primeira chama alguém, assim que diz o evangelista Lucas, alguém chegou perto dele e disse, eu quero te seguir. Esse alguém, nós não sabemos quem que é, Santo Agostinho vai dizer que esse alguém era um escriba, era um homem escriba. Mas se nós olharmos lá em Mateus capítulo oitavo, nós veremos que Mateus fala isso também. era um escriba. E talvez a reação que Jesus deveria ter, talvez o mais assim notório, mais lógico para nós, seria Jesus falar assim, nossa que bom, que legal, você quer me seguir? Então vamos, vamos juntos. Mas Jesus fala totalmente o contrário. Ele diz, então, as raposas têm suas tocas, os pássaros, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar, aqui no português fala repousar, não tem aonde reclinar a cabeça. Por que Jesus fala isso? Porque aquele homem, aquele alguém, que é o escriba, ele queria seguir Jesus, mas não com o coração. Ele queria seguir Jesus, mas não para testemunhá-lo. Ele queria seguir Jesus para ser reconhecido. Ele queria seguir Jesus, sim, porque ele era um escriba, e lembremos, o escriba é aquele que fala ou escreve a lei, que procura viver a Torá, mas assim, vive mais numa profunda. É aquele que simplesmente indica para o outro, mas ele mesmo não faz. Ele se compara um pouquinho, nesse contexto de hoje, ele se compara um pouquinho ao hipócrita, ele pede para alguém fazer algo, mas ele mesmo não faz, ele mesmo não vive. Mas aí, nesse momento, aparece uma segunda pessoa, e essa segunda pessoa, Jesus fala, segue-me. Só que essa pessoa, que nós não sabemos quem é, está no anonimato, essa pessoa fala assim, então, tudo bem, mas, deixe-me primeiro enterrar o meu pai, essa segunda pessoa, ela tem mais apegos na terra, do que aos céus. Essa pessoa, ela aparenta na primeira leitura, Elias foi arrebatado para os céus, e Elias quis convidar Eliseu, mas Eliseu estava arando terra, ele estava trabalhando na lavura, Elias então joga o manto em cima de Eliseu, e Eliseu fala, eu posso primeiro, despedir dos meus pais, posso dar um beijo neles, depois eu venho e sigo, Eliseu, Elias permite, vai e voltes, Elias permite, mas Jesus aqui parece que ele é severo, parece que ele é ruim, porque Jesus não permite, parece que Jesus é um estraga prazer, quando Elias joga o manto nada mais é do que Jesus que nos apresenta a sua cruz, Elias vai pro céu e diante disso, Eliseu ele quer voltar atrás, ele estava arando a terra como dizia, e ali ele faz o seu instrumento de trabalho no seu arado ele faz um fogo e os bois que puxavam o arado pra lavrar o solo ele faz um churrasco o texto não fala churrasco fala que ele molou os seus animais e serviram os seus familiares então assim contextualizando no dia de hoje Eliseu ele pegou o seu arado quebrou fez dele uma lenha pegou os bois assó fez o churrasquinho e serviu com os seus convidados pra depois seguir a Jesus mas aí aparece também uma terceira pessoa a terceira pessoa quer seguir Jesus e aí Jesus fala olha quem põe a mão no arado e olha pra trás não está apto não é digno não merece os céus o reino de Deus então notem que essas três pessoas que Jesus depara no encontro ali do seu caminho do seu itinerário eles estavam mais apegados aqui na terra do que aos céus o que que isso mostra pra nós então isso mostra que a sociedade odierna que nós vivemos os tempos atuais que nós nos encontramos as pessoas até aceitam nosso senhor não é que as pessoas não aceitam elas aceitam aceitam nosso senhor mas as pessoas relativizam nosso senhor ou seja quando é pra seguir o senhor não é muito radical pra quê não não precisa de tudo isso aqui eu lembro eu lembrei quando estava preparando a homilia de uma história verídica do padre Gregório Verdong Gregório Verdong ele é natural ou era natural da Hungria e devido a segunda guerra mundial esse padre Gregório Verdong ele foi para o norte de Lisboa foi pra Portugal e ali em Portugal então ele começou a anunciar o evangelho pois o padre Gregório Verdong ele era da congregação do Santíssimo Corações e ontem nós celebramos Divino Coração de Jesus hoje de manhã na liturgia Imaculado Coração de Maria então por isso eu lembrei dessa história e o padre Gregório Verdong ele falava de maneira simples mas falava sobre a fé e ele estava pregando ali para muitos católicos que eram batizados ele pregava e dizia olha nós temos que cumprir o preceito nós temos que viver a missa dominical é importante que nós não assim trabalhemos nesse dia no domingo e ele falava essa importância de maneira muito simples e as pessoas que estavam ali vamos dizer a assembleia igual nós a pessoa que estava ali as pessoas que se encontravam dizia assim padre o senhor é muito enérgico é muito radical onde é civil o evangelho nos fala quem não trabalha também não deve comer então nós precisamos trabalhar não estou fazendo nada de errado então esse negócio se o senhor falar ele trabalhar no domingo não pode que é isso onde é civil e esse padre gregório verdong ou melhor verdong ele dizia assim todas as vezes que nós não cumprimos um preceito nós batemos no rosto de nosso senhor mas eles nem não deram crédito e esse pessoal que não deu crédito eles foram no domingo eles foram lavrar a terra eram operadores lavradores eles foram e aí quando eles chegaram na terra eles lançaram a enxada para lavar a plantação e parece que tinha uma força foi verídico não é historinha parece que tinha uma força assim que a hora que jogava a enxada na terra parece que a enxada não acertava o solo e eles fizeram várias vezes tanto é que na última vez eles colocaram bastante força aí sim a enxada entrou no solo mas ela bateu em algo maciço então eles começaram a escavucar e ver o que era e era um crucifixo então eles começaram a chorar naquele momento e lembraram daquilo que o padre Gregório Verdong tinha falado ou seja aquilo que nós ouvíamos na segunda leitura foi para a liberdade que Cristo nos libertou mas diante da liberdade que nós temos às vezes nós não usamos a liberdade às vezes nós não usamos esse momento tão bonito que Deus nos concedeu às vezes nós fazemos da liberdade uma libertinagem às vezes nós fazemos um momento de ócio um marasmo às vezes nós fazemos esse momento tão sublime para crescermos na fé nós usamos para denegrir o nosso semelhante ou nós próprios esse desprendimento que Jesus nos convida no dia de hoje a também vivermos Nossa Senhora viveu Nossa Senhora ela se desprendeu da sua judéia desprendeu da sua família desprendeu da sua cultura e teve um olhar para Deus e porque ela agradou a Deus ela pôde cantar o poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome doravante as gerações me chamarão bem aventurada porque o poderoso fez grandes coisas em meu favor então peçamos essa auxilium cristionorum essa auxilio dos cristãos que nos auxilie a também vivermos o desprendimento tentando nos e hoje é o todo Legenda Adriana Zanotto